Muita gente levou um susto, muita gente comemorou a notícia de que o corpo do Bolsonaro será velado em Brasília. Todo mundo falou, caraca, o corpo do Bolsonaro será velado. Só que não era bem assim. A notícia da morte do Bolsonaro, que foi dada ontem no Twitter, logo depois foi desmentida. E o pior é que a foto que foi utilizada aí pra notícia da morte do Bolsonaro foi publicada pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Muita gente falando que ia comemorar, muita gente falando não, ele tem que viver muito pra que ele seja enjaulado. Eu espero que o Bolsonaro seja enjaulado o quanto antes. E depois que ele estiver enjaulado, pode viver na jaula. Mais 40 anos aí, pode viver na jaula. Enjaulado. Não precisa nem morrer. Eu lembro que quando as pessoas morriam, ele falava, falava. Olha, chegou ao assunto aí mais comentado do Twitter aqui, corpo do Bolsonaro. Eles falavam, caramba, o que que aconteceu, Thiago? O que que aconteceu? Pois bem, aconteceu que o Eduardo Bolsonaro publicou uma foto do Bolsonaro em que realmente parece que ele tá moro. E aí, uma página bem famosa aí no Twitter publicou, olha, 5 milhões de pessoas viram essa publicação em menos de duas horas. Eles publicaram o seguinte aqui, ó. Atenção! Em Manaus, corpo de Bolsonaro será transferido para hospital em Brasília, em UTI aérea. E aí, muitos começaram a falar, corpo de Bolsonaro será levado. E aí, alguns liam, em vez de levado, liam velado. E aí, opa, peraí, morreu o Bolsonaro. A foto foi publicada pelo Eduardo Bolsonaro. E a foto mostra aqui, ó, que ele tá com bicheira na perna de novo. Logo que teve a eleição, eu lembro que lá para o dia 10, 12 de dezembro, o Carlos Bolsonaro foi num grupo de Telegram e, para fazer drama lá, ele mostrou uma foto de uma perna que ele dizia ser a perna do Bolsonaro, que também tava com bicheira, que é essa bactéria aí chamada erisipela, que é uma bactéria que, se a pessoa tiver com estresse, o medicamento não funciona, tá? Então, não adianta a pessoa tomar o medicamento, tomar lá, porque o medicamento para de funcionar quando a pessoa tem estresse. Aqui, a foto que o Carlos Bolsonaro publicou era tão feia, que aqui, pra mim, ela aparece aqui, ó, o sense of search do Google. Não deixa eu ver a foto, porque é feia mesmo. Vou deixar aqui, ó, pra ficar meio embaçada. Mas tá aqui, ó, essa foi a foto lá de 2022. Lembremos que, em 2022, o Bolsonaro desapareceu, ele sumiu depois de perder a eleição, ele tinha certeza que ele seria preso, ele ficou ali tentando dar um golpe de Estado. No começo de dezembro de 2022, ele articulou o golpe de Estado, ele e o Felipe Martins, que tá preso, eles escreveram a minuta golpista, junto com o Anderson Torres, também escreveram lá, tudo mais. Previa a prisão do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Rodrigo Pacheco. Aí, o Bolsonaro pediu pra tirar o Pacheco e o Gilmar Mendes desse pedido de prisão, deixar só o Alexandre de Moraes, tudo mais. Se encontrou com os chefes das Forças Armadas, teve um... eles ali tentaram sugerir algumas coisas a mais. Diz o chefe do Exército que, ele disse em depoimento à Polícia Federal, que ele tava pedindo pra colocar coisa pra ganhar tempo, enquanto nos bastidores ele convenceu os generais a serem contra o golpe. Até que, no dia 10 de dezembro de 2022, o general Freire Gomes, então chefe do Exército, disse ao Bolsonaro, não! Não vou aí dar golpe contigo. E o brigadeiro chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, também falou, eu também não! Ficou só o almirante Garnier, ele ficou lá e ficou no golpe com o Bolsonaro, como ele era irrelevante ali, ele precisava mesmo da apoio do Exército, Bolsonaro não deu golpe, dois dias depois mostrou lá a perna com bicheira pra fazer drama e tudo mais, sendo que ele era presidente da República, tava recluso em casa, teve, olha, tinha acesso aos melhores médicos do Brasil e do mundo, podia, olha, ter ido em 30 dermatologias. Aliás, ele não vai, ele como presidente da República, o médico é que vai até ele. Ele não precisa nem sair de casa, literalmente. Mas, não, deixou lá. Aí agora, novamente, ele foi avisado aí de prisão, foi avisado aí que, olha, a delação do CID te pegou em dois países, tem investigação contra você nos Estados Unidos. Se você se estafar no Brasil, você não vai se estafar lá. Vai ficar muito difícil a sua situação. Se os Estados Unidos colocam na lista da Interpol, vai ser muito difícil achar um país no mundo que não vá fazer a sua prisão. Porque entrou na lista da Interpol, ferrou. E entrou a pedido dos Estados Unidos, aí ferrou mesmo. Vai ser muito difícil. Você vai viver aí seus anos, ô Bolsonaro, ou preso numa embaixada, sem poder sair, ou você vai viver realmente preso numa cela. É isso que você vai ter que escolher, tá? E como o Malafaia já tinha avisado o Bolsonaro um mês atrás, você vê como as coisas mudam, né? Um mês atrás foi quando o Malafaia gravou um vídeo dizendo que tinha avisado, ligado pro Bolsonaro, dizendo, ô Bolsonaro, você quer ser preso? Calado ou preso com o povo nas ruas contra você? Foi quando o Malafaia revelou essa ligação. E faz também um pouquinho menos de um mês, foi quando o Malafaia disse, olha, eu já estou preparado pra ser preso. E quando eu for preso, e quando o Bolsonaro for preso, a gente tem um vídeo que a gente vai soltar. E aí a gente vai ser solto, porque esse vídeo tem revelações. Aí depois o Malafaia ficou com medo. E dois dias depois falou, não, não, esse vídeo era só a minha versão dos fatos. Não tem nada ali, não, não é ameaça a ninguém. Ficou apavorado o Malafaia. Pois bem, ali depois começou o ataque dos bolsonaristas ao Alexandre de Moraes com o Elon Musk. Esse ataque cessou. Cerca de duas semanas atrás, o Elon Musk fala de vez em nunca agora sobre isso. Cessaram os ataques, acharam que o Alexandre de Moraes ia recuar, que a justiça ia recuar, que a Polícia Federal ia recuar, e não, continuam avançando. Então, deu aí ataque, crise no Bolsonaro, e ele foi não velado, mas levado, e não para Brasília, mas para São Paulo. A Globo deu uma informação que é a informação do Eduardo Bolsonaro, tá? O Eduardo Bolsonaro disse que o Bolsonaro seria levado para Brasília numa UTI aérea. Mas, na verdade, o Fábio Weingarten é quem estava em Brasília. Ele não estava em Brasília nem em Manaus. O Fábio Weingarten foi no show da Madonna, tá? Então, enquanto eles acusavam o Lula e a Janja, principalmente a Janja, de ir no show da Madonna enquanto as pessoas morrem no Rio Grande do Sul, coisa que a Janja aqui não tem cargo no governo, se ela fosse, não teria problema algum. Quem estava indo era o advogado do Bolsonaro, que também podemos falar nossa, não tem problema algum. O problema mesmo é que o gabinete do ódio do Bolsonaro, comandado por ele, enquanto ele estava aí no show, o gabinete do ódio dele disseminava fake news, demonizando quem não estava no show dizendo que estava. É isso que fazia aí Fábio Weingarten, estava aí com outros bandidos ali. E aí o Fábio Weingarten foi quem fez ali a logística e o Bolsonaro foi para o Hospital Seis Estrelas. Por quê? Porque segundo aí esse pessoal, o Bolsonaro, que na foto aqui parece mesmo que já foi, já está morto mesmo, a foto dá a entender que ele está morto mesmo, realmente, parece foto de alguém que está morto. O Weingarten, o Bolsonaro estava reclamando de dores no abdômen e aí, pô, falou de abdômen, falou lá do Caso Adélio, falou Caso Adélio, só tem um médico no mundo que pode encostar na barriguinha delicadinha de Jair Bolsonaro, que é o médico lá do Caso Adélio. Ele é o único. Ninguém mais toca naquela ferida, ninguém mais toca ali, ninguém mais pode ver o que aconteceu com o Bolsonaro internamente ou externamente. Porque o Bolsonaro tem medo aí de que algum médico veja alguma coisa lá na barriga dele. O que será que ele está com medo? Por que só um médico pode encostar na barriga dele? Eu não sei. Por isso, em vez de ir para Brasília, ele foi para São Paulo. A foto aqui também tem uma coisa que eu achei bem estranho. Está aqui o braço do Bolsonaro. Ele apareceu com esse braço aqui enfaixado, tá? Eu falei, pô, mas o braço dele estava enfaixado e não tem nada no braço? Até pensei, pô, será que é o outro braço? Mas aí eu fui olhar a perna, ele deve estar com bicheira na mesma perna que ele tinha antes, que era a mesma perna do lado do mesmo braço. Era o braço. Só que a perna aqui. E agora está a perna ruim e o braço não, vai ver. Me lembra esses filmes de comédia que o cara finge que está mancando de um lado, aí depois ele esquece e finge que está mancando do outro. Parece isso, porque era num braço, agora é no outro, era numa perna, agora é na outra. Ou mudou de braço, mudou da perna, ou realmente, o antibiótico foi todo para o braço dele e não foi para a perna. Isso não existe, né? Então está aí a situação do Bolsonaro piorando, a situação dele jurídica vai piorando, então a situação dele psicológica vai piorando e aí no caso a situação de saúde vai piorando. Eu li aqui para os plantonistas e para as plantonistas no sábado, no dia que ele foi internado pela primeira vez, eu li, olha, erizipela é causada por uma bactéria que ela piora quando a pessoa sofre estresse psicológico e o tratamento também é ineficaz quando a pessoa sofre estresse psicológico. Então, está aí a situação dele piorando cada vez mais. Ó, tem uma coisa que ajudou a piorar a situação do Bolsonaro, que é agora, vou falar mais disso no próximo vídeo, a caçação do Cláudio Castro. Obrigado.